Como um menino pobre ele nasceu Maria sempre falava, filho tu vais vencer Sua vida era tão difícil, menino pobre sofredor Tão humilde, tão carente, meu coração cheio de amor Trabalhou de sol a sol e até canela e cortou E decidiu vencer na vida, um dia vou ser jogador Homem em gol, homem em gol Tão humilde, tão carente, meu coração cheio de amor Homem em gol, homem em gol A Luiz é alegria, é emoção, paz e amor De Atalaia ele partiu, CRB e Flamengo do Rio E em Goiás que emoção, bateu mais forte o coração Na Europa mais que aflição, não sabe o inglês nem o alemão Mesmo assim ele insistiu e toda a França o aplaudiu Homem em gol, homem em gol Tão humilde, tão carente, hoje é o menino vencedor Homem em gol, homem em gol A Luiz é alegria, é emoção, paz e amor Homem em gol, homem em gol Tão humilde, tão carente, meu coração cheio de amor Homem em gol, homem em gol Homem em gol Homem em gol, homem em gol Homem em gol, homem em gol Homem em gol, homem em gol A Luiz é alegria, é emoção, paz e amor Nossos carinho todo especial A Dona Maria, o Talvanes, o Mauzão e toda a família A Luiz, um abraço pra você